Faça 50 se não tiver ninguém nas minhas costas. Pode fazer isso com ele nas suas costas, mas mesmo que não consiga, eu quero que dê o melhor de si. Na vida, sempre teremos que dar o melhor. Porque eu não quero que você desista a um certo ponto quando pode ir além. E o mais importante, nunca desistir. Eu já cheguei aos 20. Esqueça os 20. Deu o melhor de si. Continue. Vai ter momento que iremos pensar que não vamos conseguir. Não pare, não desista, você vai conseguir. Continue, Brock. Isso aí, continue. Deu o melhor de si. Deu o melhor de si. Vai doer. Tá doendo. Eu sei que tá doendo. Mas precisamos continuar dando o melhor. Mais força, mas não desista, Brock. Você consegue. E mesmo com a dor. Continue lutando. Vamos lá, garoto. Você consegue. Deu o melhor de si. E assim chegaremos onde desejamos. Eu cheguei nos 50. Eu cheguei, eu não aguento mais. Olha, Brock. Você andou o campo inteiro.